Aqui tá a caixa do kit corredentado da Pramaroc, da Schaefer, e pra gente dar por encerrado e mostrar que existem pessoas que eu não vou chamar de mal-intencionado, não é isso. Não é que o Boris é uma pessoa mal-intencionada, não, ele não é. O que ele quer é fama, o que ele quer é polêmica, ele quer visualização, ele quer repercussão, ele quer estar na boca do povo e ele está conseguindo. Só que de maneira inglória, na minha opinião. Você queimar o seu conhecimento, você queimar a forma que você aconselha pessoas no ramo automotivo é um desserviço para consigo mesmo. Se ele precisa tanto de atenção que lança a mão de artifícios como esse, de expedientes como esse, de falar de fake news, falou que entrou em contato com a Schaefer quando não entrou, falou que uma peça dura 300 mil quilômetros, quando a própria Schaefer fornece para o mercado de posição um kit com os rolamentos e não só um, quatro parafusos. Infelizmente, está a prova aqui que o nosso amigo, a palavra é essa, ele se equivocou demais. Ele talvez ligou em outro lugar, ele pensando que era a Schaefer, não sei. Na Schaefer com certeza não foi. Sabe por que não foi na Schaefer? Porque eu vou ler agora na íntegra a carta resposta aberta que a Schaefer forneceu a todos os mecânicos, reparadores, donos de veículos, contrariando tudo o que o Boris falou. Basicamente, ela chamou a atenção dele em duas coisas. Não trate mecânicos de picaretas. em segundo, ela não coaduna, não compactua, não confirma nenhuma informação dita por ele naquele fadítico vídeo. Beleza? Vamos ler a carta da Schaefer. Primeiro eu vou ler o comentário que eu fiz. Eu disse bem assim, lá na postagem do nosso grupo, eu disse assim. Eita, a Schaefer com a classe formidável deu uma CDR no Boris sobre como tratar os mecânicos e ainda afirmou que não compactua do que foi dito no vídeo em questão. Fica a dúvida. O Boris é fake news? Se for, então eis o maior picareta de todos. Chame o que você é, já dizia o poeta. Exatamente. Se ele não entrou em contato com a Schaefer e usou o nome dela, para respaldar a sua ideia, o maior picareta é ele. Eu não estou dizendo que ele é picareta. Eu estou dizendo que se ele fez isso, a partir desse momento, ele se torna picareta. E não há ninguém que possa me contrariar, até mesmo ele. Porque você falar que construiu uma empresa de renome internacional, uma empresa alemã, certo? Das melhores do mercado e não o fez? E outra, usou normas da BNT desatualizadas? Não, 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 está errado. Vamos ler agora a carta aberta que a Schaefer mandou para ele. Escutem com muita atenção. Em relação às publicações e divulgações realizadas pelo jornalista Boris Feldman, neste meio de comunicação, sob a troca de tensor simultânea corredentada, a Schaefer ressalta que o inteiro teor da reportagem não retrata ou condiz com qualquer orientação ou sequer posicionamento da Schaefer Brasil e que apresenta a seguinte nota de retratação, retificação. A Schaefer não, olha só, ela não condiz nem retrata nenhum posicionamento da Schaefer. Ô Boris, você ligou para a Schaefer, cara? E aí agora? Explica aí. A Schaefer valoriza, reconhece e mantém uma relação muito próxima dos profissionais reparadores. Abre aspas para mim aqui agora. Eu falo a verdade porque eu já fui em treinamento da Schaefer, da INA, e eles mandam trocar correio com o tensor. Por isso, desde 1958, a empresa se preocupa em fornecer muito mais do que produtos de qualidade e excelência. A Schaefer preza por levar conhecimento e capacitação relacionadas à aplicação dos seus produtos. Além disso, entende que os reparadores são o elo fundamental na cadeia de reparação e, por isso, não mede esforços para oferecer todo suporte e orientação sobre o seu portfólio e aplicações, a fim de garantir o melhor produto e reparo ao cliente final. Assim, resta claro que a Schaefer preza pelo zelo técnico da condução das reparações e reconhece a importância e a seriedade do trabalho desempenhado pelos reparadores, motivo pelo qual qualquer menção, sugestão ou indução de modo a desqualificar o trabalho dos referidos profissionais não condiz de forma alguma com o posicionamento da Schaefer. Boris, se você não entendeu esse parágrafo, a Schaefer diz assim, tenha respeito pelo próximo, valorize o próximo, pois são seres humanos, beleza? Não chama mais ninguém de picareta não, beleza? Porque nesse caso aqui, o picareta está sendo você, porque você não contatou a Schaefer. Fica a dica, tá? Sou seu amigo, hein? Por isso, a Schaefer recomenda que cada caso requer avaliação cuidadosa do profissional reparador para que possa ser identificado quais componentes precisam ser substituídos a fim de garantir uma manutenção segura, devendo sempre ser observado as recomendações do manuais dos veículos. Para cada caso, com base na avaliação do profissional reparador, será feita uma recomendação ao cliente dos itens que precisam ser substituídos. Aqui, a Schaefer disse, sou claro, quem decide o que precisa ser trocado é o mecânico. Ah, eu não confio no meu mecânico. Troca de mecânico. Ah, eu não confio no meu mecânico. Então o problema não está com os mecânicos, está com você, meu amigo. É você que tem o problema de desconfiança. É porque você que não é confiável. E já que você não é confiável, você não confia em ninguém. Pois a nossa confissão de mundo, pois a nossa confissão, a nossa opinião sobre o mundo, é uma confissão de caráter. Tudo aquilo que você acha que o mundo é, é na verdade confissão de caráter. Beleza? Pensando no mercado de reposição e na necessidade de cada cliente, a Schaefer disponibiliza em seu portfólio, desde peças avulsas até soluções completas, kit de reparos, garantindo assim uma manutenção com qualidade para o cliente final e eficiência para o profissional reparador. Os componentes são desenvolvidos seguindo alto nível de qualidade e requisitos técnicos e passam por rigorosos testes de validação e bancadas, garantindo assim a vida útil adequada para cada aplicação. Importante ressaltar que a vida útil está relacionada às condições de uso, quais sejam variáveis como meio de operação, condições de ambiente, uso severo, como reboque ou trânsito intenso ou uso militar aqui de sinop, além das próprias condições de manutenção do veículo em geral. Alinha-se a isso a necessidade de análise de cada profissional reparador em relação à manutenção preventiva recomendada para cada um de seus clientes. Mais uma vez, é a opinião do reparador que conta. Quanto aos rolamentos, como são componentes dos tensores, o que dita no momento da substituição é a análise do conjunto completo do tensor e não apenas do componente. Uma possível falha considerada prematura em um tensor pode ser originada por diferentes variáveis, tais como condições de operação, contaminação pelo ambiente e também pela condição geral de manutenção do veículo. Portanto, não é só a quilometragem rodada que deve ser observada. Lembrando também que o veículo mesmo parado no trânsito e o motor em operação, os sistemas estão sendo exigidos, como por ajustes, quando esses são necessários. Uma vez identificado o componente avariado, a necessidade da substituição de outros itens períodos periféricos do sistema será indicada pelo profissional reparador, visando uma manutenção preventiva e segura para o cliente. Mais uma vez, a opinião do mecânico é a que vale. Nesse parágrafo, a chefe disse assim, você tem que entender que por mais que seu veículo a gente está marcando lá 50 mil no odômetro e as horas trabalhadas do motor, 50 mil numa estrada são 50 mil quilômetros, 50 mil numa cidade são 50 mil quilômetros, mas e as horas trabalhadas do motor? São quase o dobro, eu diria, devido ao trânsito e engarrafamento. Para as questões relacionadas ao ajuste do sistema do tensionamento ou qualquer outra associada aos produtos da Sheffler, em caso de dúvidas, essas podem ser sanadas via os canais de atendimento da Sheffler, sendo eles 0800 011 1029, usac.br.cheffler.com, contato direto com os técnicos da Sheffler, plataforma R-Expert e também por meio de visitas técnicas. Além disso, oferecendo os treinamentos técnicos visando a capacitação constante dos nossos clientes de toda a rede. Dito isto, com relação à troca do tensor simultânea corredentada, a Sheffler recomenda que seja analisado o manual do fabricante, bem como também sejam verificados os elementos periféricos. Importante ressaltar ainda que além do manual do fabricante, para garantir a maior eficiência na troca e a melhor vida útil, é de extrema importância que também sejam checados. Parágrafo 1, os manuais, inciso 1, os manuais de instalação, inciso 2, a norma ABNT NBR 1572-9-2011. Suas eventuais atualizações e as demais normas que possam orientar este assunto. O Boris, mais uma vez equivocado, eu diria, ele usou uma norma da ABNT desatualizada. Faltou ele atualizar, faltou o produtor da matéria entregar para ele informações corretas. Como eu disse para vocês, eu não acredito que ele está mal intencionado. Não é isso, ele está procurando visualização, isso está claro, e está com o suporte técnico dele ali, o pessoal da produção não está entregando o negócio correto para ele, certo? Diante de todo o exposto, a matéria publicada pelos Boris Feldman deve ser interpretada única e exclusivamente como do ponto de vista, opinião pessoal do próprio jornalista, e não da chefe Brasil Limitada. Pronto. Tudo que aquilo que o Boris supostamente disse em nome da chefe, a chefe acabou de falar que não tem nada a ver com isso e que é tudo ponto de vista e opinião pessoal do Boris Feldman. Eu preciso dizer mais o que depois dessa? Se eu fosse o Boris eu apagava o vídeo, eu apagaria o vídeo e tirava, ou então o Boris faz o seguinte, grava um novo vídeo e tira o nome da chefe, tira o nome da chefe, porque ela falou que você está de migué, ela falou que você está de caô. Por que você vive jogando o cliente contra o mecânico? Por que você ganha com isso? Por que você fala que não troca óleo de câmbio automático? Por que você fala que não limpa o freio traseiro? Ou melhor, que não suja? Você não disse que não limpa, você disse que não suja. Sério, assiste o meu canal aí. Eu ia ligar na chefe, eu até peguei o 0800 para ligar e achei essa nota aqui. Por quê? Porque segundo o Boris, a chefe disse para ele que o que faz quebrar o tensor é a má instalação da correia dentada, que o mecânico instala, dá muita pressão no tensor e ele estoura. Eu falei, nossa, que legal, né? E por que será que esse mesmo mecânico, quando põe um tensor novo com a correia nova, o tensor não estoura? Por que? Essa era a pergunta que eu faria para a chefe do Brasil. Eu ia ligar no saque, alguém me atenderia, ia falar se pode técnico e ia fazer essa pergunta. Mas, diante dessa nota aqui e com esse final, que a chefe diz que é exclusivamente o ponto de vista do Boris, não tem por que eu perguntar isso para a chefe. Quem tem que responder isso é o próprio Boris. Boris, por que que o mecânico, esse mesmo tal de picareta que você fica ofendendo as pessoas, desrespeitando, quando ele monta com o tensor novo, o tensor não dá problema? Por quê? Por que só dá problema com o tensor usado? Que efeito sobrenatural é esse? Que magia é essa? Que magia é isso? Entendeu o que você fez, Boris? Você não entendeu? Então está na hora de se aposentar, beleza? Então, galera, é isso aí. Eu tinha para falar para vocês isso aí. Aqui na Águia Automecânica 4x4, a gente só troca com a redentada junto do tensor, do tensionador e de todo... Ligação recebida, gravação interrompida. Eu estava falando, me coloquei no modo avião. Muito bem. Aqui na Águia Automecânica 4x4, a gente troca com a redentada com tudo. Correia, tensor, tensionadores, parafuso, da Hilux, daquele pistão acionador. Uma pessoa hoje me perguntou, eu preciso trocar? Eu falei, sim, precisa. A Daico, outra empresa séria de correia, tem o kit completo. Correia, tensor e pistão acionador. Tem que trocar. Pronto, acabou. Tem que trocar. Não tem acordo. Ok? Beleza, moçada? Beleza, guerreiros do BDA?